De volta para uma conversa de peso com a estilista Solange Flecha. A gente conversava sobre noivas e agora eu quero saber de festas. Eu me lembro que tu falava muito que Novo Hamburgo não tem uma festa fantasia decente. E esse ano, novamente, o baile da Glamour Girl foi um baile de máscaras. Isso te realiza, né? Foi uma das incentivadoras para esse trabalho, né? Sim, a gente está, junto com um grupo, a gente está levantando de novo o baile, que alguns anos atrás não estava acontecendo. Ano que vem a gente já está preparando um comitê bem firme para o próximo baile e para voltar à época de glamour, realmente. É possível fazer uma coisa glamourosa sem tanto investimento? Sim. O glamour está no dinheiro. Também, né? Ajuda, ajuda bastante. O dinheiro resolve um monte de problemas. Resolve. Mas é possível a gente ter uma solução bacana? Ah, eu acredito que sim. Tendo bom gosto, cercado com bons profissionais. Por exemplo, para uma mulher para uma festa, assim, ela não precisa ir com um super vestido, assim, às vezes uma coisa básica, tranquila, mas com uma boa maquiagem, um bom cabelo, um acessório legal. Tu fazes ainda hoje vestidos especial para festas, né? Digo para uma festa. Tem muita gente que ainda vai lá e diz, eu quero o primeiro aluguel de um vestido de festa, por exemplo? Olha, principalmente o meu trabalho é sob medida. Cada vez mais voltado para festas, sob medida, né? Sim. O que eu mais recebo, os pedidos que eu mais recebo são sob medida. E aí é o primeiro aluguel ou é compra? A primeira, são os dois, mas compram bastante. Tem muita mulher que não, 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 não gosta de... Eu vejo muito comentário, assim, que elas não gostam de deixar e não gostariam que visse alguém vestindo aquela roupa. Elas têm um apego bem forte. E isso é o que chama de casual chique? Não, o social, assim, o social de uma festa. Eu atendo muito, principalmente, para a festa, assim, a mãe, as anfitriãs, a mãe, madrinha, né? Os parentes mais próximos, assim. Normalmente, o convidado, ele já pega alguma coisa pronta. Depende do grau de intimidade com os anfitriões da festa, assim, normalmente é o que acontece. Faço muito 15 anos, noiva tem feito bastante também. O que é esse casual chique, Solange? Ele fica próximo do auto-esporte, né? É para um evento social, mas sem todo esse requinte aí, ou sim? É, um coquetel mais tranquilo, é um auto-esporte. Tem gente que usa para trabalhar, assim, dependendo da formalidade do teu trabalho, né? O executivo, a advocacia, enfim. Novo Hamburgo consome moda como poderia? Eu acho que poderia muito mais. Depende do quê? Depende da estilista? É, eu acho que mudou, assim, um pouco. Mudou, eu acho que a cidade está crescendo, está vindo, a gente está tendo experiência com pessoas que vêm de fora. Isso é uma troca que enriquece, assim. Mas eu acho que as pessoas, às vezes, acabam muito fechado, né? Então, acaba, as pessoas têm um pouco de medo de sair fora do contexto, né? Eu acho que poderiam usar mais o que elas realmente são, assim, algo, ser mais estilosas. As pessoas têm pudor em ser mais estilosas? Tem, tem. Mas, gente, é um falso moralismo, né? Sei que tu vai ter pudor de falar disso comigo, porque, afinal de contas, são tuas clientes, né? É, ela, por exemplo, quando tem uma ideia nova, que eu trabalho com o meu cliente, eu conquistei uma certa fidelidade, justamente porque ele chega lá e ele sabe que ele vai ver o que vai ser, ainda. Então, só que tem que ir com calma, porque eu não posso usar como eu gostaria, porque as pessoas têm uma resistência. Então, quando aquilo começa a aparecer mais na mídia, as tendências vão aparecendo mais, a pessoa tem mais tranquilidade de usar. Mas eu acredito que muita gente poderia usar, entendeu? Hoje em dia, a informação é super acessível, muita gente viaja, consome informação de diversas maneiras, então eu acho que ele poderia estar um pouco mais adiantado. Mas eu acho que faz muito parte também da cultura da gente, né? Dependendo, aqui mesmo no Rio Grande do Sul, tem regiões que tu vai que é diferente. O pessoal lá de Santa Maria, Pelotas, já consomem de maneira diferente, a Porto Alegre é diferente, o pessoal da Serra é diferente. Se tu vai para Santa Catarina, tu já vê um movimento completamente diferente, o pessoal já é um pouquinho mais antenado, né? Despreocupado, assim, com o meio. A gente tem aqui em Novo Hamburgo uma faculdade de moda, né? Há alguns anos, tanto acho que o Senac quanto a Fevale fazem um trabalho... A gente sempre produziu moda, na verdade, trabalhou a moda que nos entregavam para devolver ao primeiro mundo, vamos chamar assim, né? E nos últimos anos a gente vem produzindo efetivamente moda. E moda não só do calçado, mas também de vestuário, tu és um expoente desse novo momento que a gente vive assim. Mas tu és anterior à faculdade, por exemplo, de moda da Fevale, né? Essa própria oxigenação que a faculdade de moda do Senac vem oferecendo, isso tem feito um movimento diferente na cabeça do cliente, do consumidor? Olha, consumidor eu não sei, mas assim, se tratando desse pessoal novo que está vindo, está surgindo, formados, né? Está bem devagar ainda. Eu acho que tinha que ter um olhar maior para a confecção, para a indústria, para o... na hora de fazer... Todo mundo gostaria, a maioria dos estudantes que eu falo assim de moda, que é trabalhar com a criação, com pesquisa, olham só a parte lamurosa. Só que, né, todo o processo assim para a confecção... Um estágio que tu passou, por exemplo, de saber pregar um botão, por exemplo, disso que tu está falando? É, a gente não tem mão de obra aqui, né? As coisas ainda não foram muito além por isso, tem que haver, eu acho que, mais investimento por parte do governo também, de incentivo, porque era, é praticamente todo de origem calçadista, né? Então, eu acho que está na hora da gente movimentar isso, capacitar as pessoas, isso pode gerar muito emprego. Então, bordar e cortar não é para qualquer um? Hoje são poucos realizando? Hoje são poucos, quase ninguém, né, se tratando de... A maior parte, tu me falava em outro momento, que a maior parte das pessoas que trabalham nesse meio hoje contigo são de fora de Novo Hamburgo, inclusive. Sim, e, por exemplo, a minha bordadeira, ela é uma senhora também, a pleçadeira é uma senhora, é um pessoal que está envelhecendo e tu não está vendo gente para trabalhar. E tem muito trabalho nesse segmento. E se as coisas não andarem, vai meio que extinguir, porque realmente a gente não vê movimento por essa parte da produção. Eu acho que poderia haver movimentos, assim, para cuidar desse lado, assim, sabe? Com incentivo, eu acredito, do governo. Enfim, eu acho que poderia trocar... Aplicar a formação. Aplicar a formação, tirar essa coisa do calçado, né, que as pessoas ainda estão com essa ideia engessada do calçado, e abrir um pouco mais para a indústria têxtil. É muito rica e tu pode explorar vários segmentos. Novo Hamburgo praticamente não trabalha a indústria têxtil. São ateliês, são pequenas confecções, realmente. Na alta costura, isso se torna ainda mais difícil pela especificidade do trabalho que é desenvolvido? O acabamento, né? O acabamento delicado, sim. Quem é que faz isso para ti hoje, além dessas duas pessoas que tu citou? Que profissionais são esses? É a costureira que tem um acabamento à mão, né? A gente usa, assim, para fazer a estrutura, a base do vestido, ainda com a máquina e tudo, mas tem... aí vem o último processo, assim, do vestido fica com um acabamento à mão. Isso justifica, às vezes, o investimento que é feito no próprio produto. Realmente, ele é todo trabalhado. Sim. A Eduarda, tua filha, está com oito anos. Ela praticamente nasceu dentro do teu ateliê, dentro da tua maison, né? Sim, praticamente. Ela participa do dia a dia da tua empresa? Sim, praticamente desde que nasceu, como tu falou. Há duas semanas, assim, da existência dela fora da minha barriga, ela já estava comigo no ateliê. E aí, inevitável aprender tudo com a mãe? Sim, ela... teve uma época que um dos provadores, que é uma sala, virou o quartinho para ela, tinha uma pessoa que cuidava dela, assim, e ela me acompanhava o tempo inteiro, assim, muitas vezes até no colo, atendendo, né, pessoas mais chegadas, clientes mais chegados. E cresceu no meio lá dos tecidos, alfinete, lembro uma vez que eu piquei ela com um alfinete para mostrar para ela que ela não podia mexer e nunca tive problema nenhum, assim, nesse aspecto, assim. Ela sempre acompanhou os vestidinhos curtos, que ela achava que era para ela, né, porque ficava um comprimento... ela queria brincar de loja. Agora, maior, ela quer fazer desenho, quer fazer um monte de vestido. Nenhum aniversário é uma coisa básica, tem que ser uma superprodução. O último, agora, que ela fez há pouco tempo, os 18 aninhos dela, ela fez com o tema da Katy Perry. Ela dá áreas de quem vai seguir os caminhos percorridos pela mãe? Ela gosta bastante de moda, assim, mas ela não se mostra muito interessante. Muito cedo ainda, né? É, é cedo. Mas o gostar de desenhar me parece que é um traço que vocês têm. A roupa e de se enfeitar, assim, bastante. Tu gosta muito de te desenhar, de te enfeitar, de te preparar, de te armar? Ou isso é uma exigência da tua qualificação? Ah, como toda mulher, sim, né? Mas tem momentos que tu gostaria de estar um pouquinho mais tranquila e tal, mas não, tem muitos compromissos, né, da minha área que exigem que eu esteja um pouco mais trabalhada. Tu gosta de cuidar das pessoas? Ah, eu adoro. E eu trato, eu trato, assim, com, sou bem determinada nesse aspecto, assim, cuido bastante. E, às vezes, enche o saco. Tem cliente minha que sabe, que, assim, eu olho pro cabelo do outro e falo, olha, tá linda essa cor do vestido, mas o teu cabelo vai ter que dar uma... Não. E aí tu manda ela de volta. É, e enche o saco e meto o bedelho na maquiagem, no acessório, no sapato, tudo. E tem aquela que tu te permite, já, a gente falava em ousadia antes, né, tu te permite dizer, olha, agora vamos puxar um pouquinho mais aqui? Ah, sim. Tu faz isso com a gente? Eu faço e eu acho que isso faz, que é um diferencial do meu trabalho. Claro, também tem toda uma... depende a pessoa, assim, né, eu sugiro, tem maneiras, tem umas que são mais íntimas, a gente já faz brincando, mas aí com as pessoas, assim, mais novas, assim, os clientes mais novos, eu vou com uma... com mais sutileza. Tu me falou que tem pessoas que pedem pra te ajudar a montar o guarda-roupa delas, pede pra armar uma ida pra uma viagem, por exemplo, isso faz parte do teu trabalho, então. É moda, é, sim. Sim, mas isso já não é uma coisa, assim, que eu trabalho, é mais por prazer mesmo, de pegar e auxiliar nessa questão, assim, de as clientes mais íntimas, é com prazer eu faço isso, mas não é bem o consultoria, assim, de estilo e tal, não é bem o meu trabalho, meu trabalho fica mais focado realmente no... Tu te posiciona como uma estilista. Isso, como uma estilista, isso, e na linha de festas. Tu imagina ver Novo Hamburgo comprando mais moda? Ah, eu imagino. Eu imagino, acho que deveria, assim, bastante. O que que tu tem feito de nível de preparação? O que que tu normalmente faz pra buscar essa atualização, né? E o que que tá desenhado aí pra sequência do teu trabalho? Tu me falou de uma viagem pra França. É, agora, por enquanto, as informações ficam na base, assim, de viagens, que tu traz bastante informação. Graças à minha experiência, eu transfiguro, eu tenho que transfigurar pras pessoas que vivem na minha região, porque eu faço moda para elas, né? Então, ok, tu pega as informações, que pra mim, assim, me atrai muito Paris, França, moda italiana também. Mas tu tem que vir aqui e fazer, transfigurar isso pro teu cliente, pra pessoa que vai consumir. A mulher brasileira, ela tem, ela tem um gosto diferente, muito diferente. E o corpo dela é diferente também. Solange, realmente é essa a tua missão de vida? Eu acho que é, acho que eu nasci pra isso. Realizar os sonhos de todas essas mulheres num dia, assim, tão importante pra elas. Toda aquela realização, aquele brilho no olhar delas, assim, é impagável. Isso que vale a pena. É isso que vale a pena. A gente conversou hoje com a estilista Solange Flech, numa conversa de peso. Solange, muito obrigado por ter estado com a gente, foi um grande prazer. Obrigada pelo convite, adorei. Fica agora com a programação da nossa TVNH. Fica agora. O que é isso?